Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que está presente em muitas vidas, mas que nem sempre é fácil de enxergar. A violência. A violência psicossocial. Você sabe o que é isso? Não estamos falando de agressão física, mas daquela violência que fere o coração, a mente, a alma. É o preconceito, a exclusão, o desprezo e a falta de empatia. É uma violência que muitas vezes se esconde nas palavras, nos olhares ou até no silêncio. A teologia moral nos ajuda a refletir sobre como enfrentar esse tipo de violência e construir relações baseadas no amor e na dignidade humana. O que é a violência psicossocial? Para começar, vamos entender melhor o que é essa tal violência psicossocial. Ela acontece quando pessoas ou grupos são excluídos, humilhados ou desprezados de forma sistemática. Pensa comigo, já viu alguém ser tratado com indiferença porque é pobre? Ou alguém ser desprezado por causa da cor, da pele, da religião, da orientação sexual ou até da idade? Isso é violência psicossocial. Essa violência pode se manifestar de várias formas. No preconceito, quando julgamos as pessoas antes de conhecê-las. na exclusão social, quando fechamos as portas para quem é diferente. Na desvalorização, quando tratamos o outro como se ele não tivesse importância. E o Papa Francisco nos alerta contra essas violências, que ele chama de cultura do descarte. A teologia moral reforça que toda pessoa tem dignidade, porque é criada a imagem e semelhança de Deus. E ignorar isso é desumanizar o outro e a nós mesmos. Como essa violência afeta a sociedade? Agora pense no impacto que essa violência tem na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Quem sofre violência psicossocial carrega feridas que muitas vezes não aparecem, mas são profundas. Baixa autoestima, a pessoa começa a acreditar que não tem valor. Isolamento, ela se afasta das outras por medo de ser rejeitada. Desigualdade, grupos inteiros são marginalizados aumentando as injustiças sociais. E essa violência não só machuca quem sofre, mas também enfraquece a sociedade. Quando tratamos as pessoas com indiferença, perdemos a chance de construir um mundo mais justo, solidário e humano. E Jesus nos mostrou um caminho diferente. Ele acolheu os marginalizados, deu voz aos esquecidos, trouxe dignidade aos desprezados. Esse é o exemplo que somos chamados a seguir. O que a teologia moral nos ensina diante disso? A moral nos dá pistas preciosas para enfrentar a violência psicossocial. Ela nos lembra que toda a vida tem valor, não importa quem seja ou de onde venha. Cada pessoa é amada por Deus e tem uma dignidade inalienável. Amar o próximo é um imperativo, não é uma escolha. É um compromisso de fé. Amar significa acolher, respeitar, cuidar. E a justiça social é parte do Evangelho. Lutar contra a exclusão e o preconceito é um dever cristão. Quando seguimos esses ensinamentos, combatemos a violência psicossocial e nos tornamos agentes de transformação. Diante disto, precisamos respeitar as diferenças. Olhe para o outro com empatia, buscando entender antes de julgar. Acolher quem está à margem. Dê atenção às pessoas que costumam ser ignoradas. Denunciar o preconceito. Não fique em silêncio diante de palavras que ferem. Promova a inclusão no trabalho, na escola, na igreja, na comunidade. Vamos todos criar espaços onde as pessoas possam sentir-se valorizadas. E vamos educar pelo exemplo. É a sua ação, é a nossa ação, que vai mostrar que o amor e respeito são as questões mais fortes e mais fortes do que qualquer preconceito. Tchau! Tchau!